Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Carro Atente Eu sou um zumbi, dá pra ver pela minha cara Então parece que voltamos Mas bem galera, voltamos as notícias E o nosso assunto é sobre Ué, quem é que lançou essa bola? Bem, é sobre isso que nós iremos falar Sobre a Copa Google Rússia 2018 Vamos falar agora com zumbi sem camisa Olá, obrigado zumbi com máscara Gente, eu tô aqui na Copa Google Rússia 2018 E olha gente, aqui tá quase lotado Ali estão os jogadores e ali E pra vocês verem que nem tá construído ainda É gente Então daqui a 24 horas vai começar a Copa Google Rússia 2018 Esse zumbi sem camisa, esse zumbi com máscara Esse zumbi sem camisa sou eu Problemas técnicos Desculpa, alguém pode pegar essa bola aqui pra mim? Tá bem, obrigado Então gente, vamos agora com as notícias sobre a Fórmula 1 Mas olha, tem um pequeno errinho técnico, tá gente? É tia, tem Vamos agora com os zumbis sem camisa 2 Para ver, ok? Vambora Uhuuu Olá gente, estou aqui com mais uma corrida na Indianópolis Então, temos um monte de corredores aqui hoje Estão se preparando para a corrida E gente Antes Antes da Copa dos Google Vocês poderiam ver um pouquinho de velocidade, não é mesmo galera? Então é só isso por hoje É como vocês zumbi com máscara Cara, eu sei sim Eu amo aquela pizza Peraí Tá gravando? Peraí, mas eu não Ah meu Deus Bem gente Já que o assunto da Copa Pistão foi pouco Vamos Vamos ver agora sobre Assunto sobre a Copa Pistão É bem É com vocês zumbis sem camisa 2 Olá gente Eu estou aqui hoje na corrida da Florida 500 E gente Eu vou falar ali com o Relâmpago McQueen Tá ali E eu vou perguntar para ele Como é que ele consegue se concentrar Com a cruz e o brick Ok? Vamos lá Relâmpago Ai 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 Relâmpago Ai 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 Ah O que que foi? Bem Eu quero só Eu quero só te perguntar uma coisinha Quer dizer Nós As pessoas Todos os zumbis também Tal Porque é Como você consegue se concentrar Com Com a cruz E o brick Bem Olha Eu acho Eu acho que é importante o respeito que a gente tem Esses caras são grandes corredores E E Eita meu deus O que que ove? Quase me manchou aqui Ah Ae Borra derrota Ah Me mancharam tudo Eles vão me pagar Bem Bem gente Então agora vamos ter que botar Câmeras escondidas Por causa que o relâmpago ali Diz Diz que ia Travar um trote nos dois Será que eles vão Será que ele vai conseguir? Não sabemos É como você zumbi com máscara Meu deus Makui ta todo sujo Caralho Tu ta bem ai Makui? Eu to Só to um pouquinho sujo Ai 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 meu olho É vidro Não olho Então Como você zumbi com máscara? Nossa Que rápido Bem Agora vamos com as notícias do tempo Com o zumbi Com camisa Aleluia que tem um zumbi com camisa aqui Pera ai Eu tenho camisa Bem zumbi com camisa Como é que está o tempo para os dias de hoje? É E para E para o Google amanhã também tem? Sim Tá bem então Tá Amanhã O tempo para a Copa Google Rússia 2018 É Olha Vai ter um solzão bonitão lá Mas também com algumas nuvens estranhas E a temperatura para amanhã No Rio Grande do Sul Zumbi Zóstico Vai ser mais um Vai ser happy Mas ao invés disso No No sul do Rio Grande do Sul Ai 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 Opa Opa Desculpe falhas técnicas Enquanto isso no sul do Rio Grande do Sul Vai ter um pouquinho de chuvinha É Então é isso por hoje É com vocês Zumbi com máscara Ok E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu vou falar E eu vou falar Que hoje Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo mais estranho Que vocês já viram Não é mesmo? Mas gente É sério gente A gente não volta faz muito tempo Não é mesmo? Zumbi com camisa É verdade É gente Uma boa noite E até amanhã Se for possível ...